Naquele momento em que Deus colocou o sonho no seu coração, tinha uma música, era o tema do acampamento. É o seu chaquete, né? É a sua amendoeira. Toda vez que você ouve a música, tá lá o Senhor dizendo, eu vou cumprir. Eu vou cumprir o que eu te disse. Oh, glória a Deus! Quando a gente acha que tá esquecendo, tá lá sardendo para nos lembrar. Tá lá o ramo da amendoeira nos perseguindo para nos lembrar. Mesmo que vá, mesmo que pessoas possam dizer, isso nunca vai acontecer. Daqui a pouco volta o nosso coração. Deus não nos deixa esquecer. José era lembrado pelos seus sonhos. Quantas vezes ele não deve ter sido lembrado pelos seus sonhos? Um dia, isso vai acontecer. Meus pais, meus irmãos vão se prostrar diante de mim. Ele foi chamado para ser governador do Egito. O que é que arde em seu coração? O que é que entra ano, sai ano, permanece no seu coração? Às vezes nós ficamos frustrados. É porque nós não estamos indo na direção desse alvo, desse propósito que está ardendo em nosso coração. E a terceira e última dica é alegria. Alegria. Se não estamos felizes, se não estamos realizados naquilo que estamos fazendo, podemos parar, meditar e ver se estamos no alvo, se estamos na direção certa. Por quê? Certamente o chamado, ele é árduo, mas existe realização no cumprimento do chamado. Existe realização no cumprimento do propósito. Ele é árduo, há lutas, há dificuldades. É só você se lembrar de Moisés. Quantas vezes Moisés disse, eu não aguento mais esse povo. Mas Moisés não prestava para mais nada. Ele tinha que estar ali. Existe a realização no cumprimento do chamado. O que é que você faz e que você fica tão alegre? É nessa direção que você tem que andar. Não é que vai ser fácil. Não é que vai ser fácil. Mas você se sente realizado. Sabe aquela coisa que você rala, você sua para fazer e faz sorrindo? É o baterista, né? Que passa 24 horas batendo aquelas latas. E a mãe dele, os vizinhos, os irmãos falam, misericórdia, que que é isso? Eu não aguento mais, você vai ficar doido. Bang, 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 bang. Mas não, ele ama aquilo, aquela barulheira. Ele ama. É aquela enfermeira que ama limpar as feridas das pessoas. Ama. É difícil? É. É, muitas vezes, nojento? É. Mas ela se realiza fazendo aquilo. Ela se realiza fazendo aquilo. Tem uma historinha de uma moça, muito bonita, que estava cuidando de um mendigo. Ela cuidava daquele mendigo e limpava as suas feridas. Cheias de pus. Carne viva. E um moço passou e diz assim, que é isso, menina? O que você está fazendo aí? Nem por um milhão de dólares eu não faria isso. Ela disse, nem eu. Nem eu. Ninguém precisa te pagar para você cumprir o seu propósito. Nem por um milhão de dólares eu faria isso. Ela respondeu, nem eu. Você se dá para cumprir o seu propósito. Você se dá, você se lança. Você não pergunta o que eu vou ter em troca. Qual vai ser meu salário? Você se realiza tanto. Ainda que seja difícil. Mas você ama aquilo. A alegria está no seu coração. E por aí vai. Existem tantos exemplos. Que nos mostram isso. Ainda que pareça loucura. Para aquele que foi chamado. É sabedoria. É o caminho. Jesus disse, Aquele que achar a sua vida. Perdê-la. Mas aquele que perder a vida. Por amor de mim. Achá-la. E eu quero dizer para você. Tem muita gente aqui. Que está começando. A encontrar a sua vida. Está começando a achar a vida. Não porque achou por si mesmo. Mas porque a perdeu para o Senhor Jesus. E agora está começando a encontrar. Ah, encontrei. Agora eu sei porque eu existo. Eu sei porque eu estou aqui. Que alegria. Não fica mais aquela interrogação. Qual o meu valor? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Agora eu já sei. Tem muita gente aqui. Que está começando. A encontrar a sua vida. Porque perdeu para o Senhor Jesus. Aleluia. Posso ouvir um brado de louvor ao Senhor? Aleluia. É muito bom. É muito bom. É muito, muito, muito bom. Então é aquela moça, né? Que encontrou o caminho. Oh, maravilha. E o namorado está lá. Sai do caminho. Casa comigo. E ela diz. Oh, meu querido. Olha. Sinto. Hã? Fala, Deus. Oh, meu querido. Olha. Tchau. Eu vou no meu caminho. Eu vou na minha direção. É assim. É sofrido. É dolorido. Mas há uma alegria. Há uma paz. Há uma realização. Há uma certeza. Estou no caminho certo. Estou no rumo certo. É muito bom. Bem. Deus não nos chamou para fazer muitas coisas. Não. Deus nos chamou para fazer uma coisa. Tudo mais é periférico. E vai contribuir para o cumprimento dessa uma coisa. Para o cumprimento desse propósito. No caminho você já não vê tudo. Você vai andando, você vai vendo cada vez mais. Mas você tem a direção. E a cada passo. Na direção do propósito. Você vai vendo mais. Você vai vendo mais. Você vai vendo mais. Você vai vendo mais. Se Deus te mostrou uma nação. A nação fala crioulo. Você pode estudar inglês. Você pode estudar espanhol. Você pode estudar francês. Mas vai estudar crioulo. Você já sabe que lá fala crioulo. Vai estudar a língua daquela nação. Você vislumbra alguma coisa. Vá nessa direção. Vá nessa direção. Se você já sabe que você precisa fazer alguma coisa para chegar lá. Comece a fazer. Tudo mais é periférico. Vai contribuir para o cumprimento do propósito. Mas faça a sua parte. Comece a fazer o que você precisa para chegar lá. Comece a dar os passos na direção certa. Amém? Cada um de nós tem esse chamado específico. Jesus é o nosso modelo. Ele foi até o fim. Ele foi à cruz. Paulo, Moisés, Davi, Josué, José, Esté, Daniel, Jeremias e eu. Vamos parar. Vamos nos aquietar na presença do Senhor. Vamos perguntar. O que é, Senhor? Abre os meus olhos. Eu quero ver. Ele vai nos mostrar. E nós vamos ser obedientes. E nós vamos rumo ao nosso alvo. Amém? Que Deus abençoe vocês, queridos. Sei que vocês ouviram muitas coisas aqui nesses meses. Mas pare e pergunte, Senhor, o que Tu queres que eu faça. Que Deus abençoe vocês. Amém? Obrigado. Obrigado. Obrigada.